Professora, você falava agora pouco da dificuldade de se ter acesso a alguns documentos desse período da ditadura. Nessa semana tivemos a entrega de documentos do Serviço Nacional de Informação e do acervo pessoal do ex-vereador e ex-deputado Antônio Augusto Arrochelas à Comissão Estadual da Verdade. Qual a importância das comissões terem acesso a esse tipo de documentação? Essa documentação, quer dizer, toda documentação que possa ser publicizada, que possa ser trazida a instituições, a órgãos que possam dar acesso ao público, isso é extremamente importante. Então, essa documentação que vem do SNI, eu não conheço, enfim, não tive acesso a essa documentação, mas eu imagino a riqueza que deva existir dentro desse acervo. E os acervos pessoais também são riquíssimos, porque são de indivíduos que tiveram suas trajetórias de vida, sua atuação política, perpassando esse período e que podem justamente trazer elementos que não estariam presentes dentro de um acervo institucional. Acho que também não tive ainda acesso à documentação de Arrochelas, mas, indiscutivelmente, deve trazer algum álbum novo que irá contribuir com a recuperação, com a reconstrução de toda a história desse período. Um outro exemplo que eu cito, que é também interessante para vocês da área do jornalismo, A Comissão Municipal entrevistou um militante paraibano, Pessoense, Nelson Rosas, foi militante do PCB, do Partido Comunista, mas a atuação dele basicamente se deu fora aqui do Estado. Foi a princípio em Recife, posteriormente em São Paulo e Rio. E ele teve, inclusive, teve exilado, morou durante muitos anos na União Soviética, morou posteriormente em Portugal. E ele tem algo que aí eu tenho que tocar a vocês dentro de perto, ele tem exemplares do voz operária, que são pouquíssimos os exemplares do voz operária daquela época, que sobreviveram, pouquíssimos exemplares. E ele tem alguns ou vários desses exemplares, e que ele também vai fazer a doação, via Comissão Municipal da Verdade, para o Núcleo de Direitos Humanos, para justamente ficar sobre a guarda do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Então, todos esses acervos, todo esse tipo de doação e de descoberta documental, nos municia, nós pesquisadores, a ampliarmos as pesquisas a respeito desse processo histórico, que ainda tem, indiscutivelmente, muita coisa a ser tratada e discutida.